Um dos primeiros desenhos clássicos a fazer sucesso no mundo todo, Jambo Ruivão possui elementos que definem muito a sua época e a sociedade mundial. Mas o que esse desenho tem a ver com guerra, literatura, ficção científica e política? E por que ele é um marco na história das produções de desenhos animados? Fique conosco até o final que vamos contar tudo. Em 1940, trabalhando para a MGM, William Hanna e Joseph Barbera criaram a dupla Tom e Jerry, Gato e Rato, que apareceram no curta Pus Gets the Boot, que no Brasil foi nomeado Um Bichano em Maus Lençóis. O sucesso foi imediato e a dupla de criadores tinha em dois personagens rivais a sua fórmula de sucesso. Com o pensamento de produzir os seus próprios desenhos de uma forma autoral e com um sistema próprio, eles criaram o estúdio Hanna Barbera em 1957. Nesse mesmo ano surgia a primeira criação com o selo do estúdio, The Rough and the Ready Show, ou Jambo e Ruivão, como ficou conhecido no Brasil. Foi uma série de desenho animado que subvertia o modelo estabelecido em Tom e Jerry. Ao invés de rivalidade, dessa vez um cão e um gato eram amigos e enfrentavam aventuras e desafios juntos. A ideia do estúdio era a produção de grande quantidade de episódios e títulos. Por isso, William e Joseph utilizavam fundos neutros e muitas camadas de imagens estáticas. Esse sistema otimizou a criação e diminuiu em mais de mil por cento o tempo de trabalho em cada desenho. Os primeiros episódios foram lançados na rede NBC, em dezembro de 1957, se tornando um sucesso imediato. E um dos grandes trunfos apresentados pelos criadores foi a utilização de elementos que unisse toda a família. Vale lembrar que a TV nos anos 50 era praticamente um ritual. Ela unia crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adultos e até o vovô e a vovó. Para isso, além do carisma dos personagens, as histórias contavam com 4 minutos em média. E apresentavam um grande desafio ou mistério para a dupla. Eles contavam também com a ajuda do professor Gizmo, o inteligente inventor cientista que atua com criatividade em planos para salvá-los. E aí, professor? O Ivão, Operação Lunática está acertada. As histórias acabavam sempre com um gancho, deixando o telespectador curioso e tenso para saber o que aconteceria. Mas tá todo lacrado! Olha, o portão tá se mexendo! Jambo está certo. Parece que a frente do celeiro está mexendo. Eu não estou gostando nada disso. Procure assistir Fuga na Boleia, o próximo episódio de Jambo e Ruivão. A união desses fatores se deu principalmente pelo impacto da política no estilo de produção de séries e filmes da época. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu mergulhado em uma gama de produtos culturais que transmitiam o medo das invasões e do desconhecido. Que também podemos utilizar o termo estranho. Sem poder apontar os inimigos que viriam, o qual seria o próximo desafio, óperas espaciais e até mesmo literatura pulp, como Flash Gordon aqui que eu mostro pra vocês, foram embrulhados em um realismo cínico. Um certo pessimismo em relação ao que estava acontecendo até mesmo nas produções culturais. E com isso, muitas séries de sucesso também tiveram essa mesma vertente. Como é o caso de Além da Imaginação, A Quinta Dimensão E também Um Passo Além Essas séries, inclusive, mereciam um especial aqui no canal, hein? Deixa aí nos comentários se você concorda. Em Jambo e Ruivão não foi diferente. Mesmo com o espírito nostálgico e a concepção de que desenhos animados nos remetem a histórias mais singelas, os protagonistas viviam aventuras no espaço, contra invasores alienígenas, monstros e tendo que lidar com recursos oriundos da ficção científica, muitas vezes encabeçados pelo professor Guizmo. E como exemplo, temos o primeiro episódio, onde um jornal comunica uma possível invasão alienígena. Ruivão se prepara com roupas especiais para, quem sabe, participar de uma aventura espacial. Um confronto que seria digno de uma série do espaço, como ele mesmo destaca, ou uma space opera. Em seguida, o telejornal anuncia que as ameaças de invasores são falsas, o que desanima o cão. Eis que, ao final do episódio, temos a revelação de que Jambo e Ruivão estão sendo espionados por alienígenas em uma nave espacial. O desenho teve três temporadas e contou com 156 episódios. No Brasil, ficou conhecido pelas suas dublagens da GravaSom, que mais tarde se tornaria AIC, e SyncroVideo. Sucesso desde os anos 60, diversas emissoras transmitiram, como a TV Tupi, Excelsior, Band Record, SBT, Cartoon Network e Boomerang. E aí, o que achou dessa mistura de política, literatura, pulp, ficção científica, tudo isso misturado em um desenho clássico que modificou a forma de se produzir as séries animadas. Tem uma sugestão de tema para a gente? Deixe aí nos comentários. Também não esqueça do like. e se inscreva aqui no canal, porque a gente está sempre produzindo vídeos novos como esse. E vocês vão poder, ativando o sininho, ter as notificações. Um abraço nostálgico a todos e até a próxima.